Mercado Livre proíbe a venda do Nintendo no Brasil. Isso mesmo, o Mercado Livre está avisando a todos os seus usuários, a todos os vendedores, está notificando que está proibido a venda do Nintendo no Brasil. Isso porque o Nintendo ainda não foi homologado pela Anatel. E para que as vendas possam acontecer no Brasil, é necessário que o Nintendo venha homologar. Na verdade, a Nintendo encerrou as suas atividades aqui no Brasil no início de 2015, isso mesmo. No início de 2015, ela parou de oferecer o suporte e comercializar os seus produtos. Mas agora parece que houve aí uma tentativa da Nintendo de homologar os seus produtos, mas quando foi pesquisado todos os produtos que foram homologados da Nintendo, não havia nada sobre console, sobre jogos e games. Então, está aí proibido as vendas do Nintendo no Brasil. Se você quiser comprar um Nintendo, você terá que importar dos Estados Unidos ou de outro lugar. Talvez se você queira importar, aprender como importar sem taxa, sem burocracia, eu deixei um link aqui abaixo. Você pode clicar e fazer, aprender a importar dos Estados Unidos o seu Nintendo. Um grande abraço e até mais.